Esse mesmo princípio foi verdadeiro ao longo de toda a história de Israel. Quando Moisés disse ao faraó, Deixe ir o meu povo, foi porque Deus havia anunciado o tempo de colheita. Tinha chegado a hora de Israel se libertar do cativeiro, mas o faraó respondeu, Quem é o Senhor para que lhe ouça, eu a vós e deixa ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Êxodo capítulo 5, versículo 2 O faraó representa o sistema demoníaco de Satanás, incluindo as falsas religiões e a opressão que prende o povo em cativeiro. Antes que Israel pudesse ser liberto, os poderes das trevas teriam de ser abalados. Então Deus atacou o Egito com nove calamidades naturais. Mas essas nove tragédias apenas endureceram o coração do faraó. Finalmente veio uma calamidade tão devastadora, que todos no Egito, desde o governo até os cidadãos comuns, souberam que não se tratava apenas de a natureza fora de controle. Era Deus falando. O Senhor havia enviado um anjo da morte, e uma noite o filho mais velho de toda a família egípcia morreu. O filho do faraó foi incluído entre eles. Bem no dia seguinte, Israel desfilou saindo do Egito. Cá estava a ceifa vindo imediatamente antes do juízo. Séculos depois, quando Jesus anunciou a colheita madura em Jerusalém, ele sabia que o juízo estava prestes a vir. Alguns anos após, o general Tito e seu exército invadiriam a cidade, e um milhão e duzentos mil pessoas seriam mortas. Muitos seriam presos a cruzes, e a própria cidade seria queimada. É por isso que Jesus advertiu sua geração. Vocês dizem que faltam quatro meses para a ceifa, mas lhes digo, a colheita tem de começar agora. Vocês precisam estar na vontade de Deus, pois a maior calamidade está às portas. Eu os estou comissionando para terminarem a minha obra. O tempo de começar a colheita é hoje. Como Jesus descreveu a calamidade que viria? Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Mateus capítulo 24, versículo 21. Porém, antes dessa calamidade chegar, haveria a hora da colheita. Tchau, tchau.